Parte 2 Bom galera Assim que ficou meu desenho Bom, eu converso Porque eu não sou muito boa pra desenhar Pessoa e Fico parecendo um cachorro Bom gente, eu usei Esses meus lápis de cor Ó, eu tenho mais Mas eu não usei todos Bom cachorrinhas, bom cachorrinhos Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram deixe seu like E tchau Ah, e eu também fiz a parte 1 Ela tem spray rosa, tá bom gente? Tchau Tchau